Donald Trump largou na frente de Nick Haley nesta superterça. Até o fim da noite desta terça-feira, de acordo com projeções da imprensa americana, o magnata havia vencido em oito estados, incluindo Virgínia e Carolina do Norte. Nesta superterça, estão em jogo mais de um terço dos delegados do partido. As votações foram realizadas em 15 estados, do Maine, no extremo nordeste dos Estados Unidos, até a Califórnia, na costa oeste, passando pelo Texas, no sul, e por Samoa Americana, um pequeno território no Pacífico. Desde 15 de janeiro, Trump venceu quase todas as primárias de seu partido, com exceção de Washington, capital dos Estados Unidos, onde Haley se impôs no domingo. Apesar de Trump não poder selar matematicamente a vitória, a votação desta terça pode deixar sua rival fora da corrida. Apesar de Trump não poder se impôs no domingo.